Música Nesta quarta-feira, 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A deputada Ana Campagnolo definiu esta data para realizar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um evento pró-vida. O encontro, com o título Escolhe Pois a Vida, começa às 7 horas da noite. Após a execução do hino nacional e a realização de orações, a programação segue com a apresentação das ações e dos resultados da CPI do Aborto, que investigou a interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos moradora do município de Tijucas. A parlamentar foi proponente e relatora da CPI, que encerrou os trabalhos em dezembro do ano passado. Em seguida, devem ser realizadas duas palestras. Na primeira, marcada para as 7 e meia da noite, a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Cristo Nieto, fala sobre a defesa inegociável da vida. A segunda palestra da noite, Aborto Também é Racismo, começa às 8 horas e 10 minutos e será ministrada por Patti Silva, comunicadora e pós-doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O encontro será realizado no Auditório Antonieta de Barros e é aberto ao público.